Em tempo de Páscoa, vamos ver uma ideia para decorar sua casa com uma dica simples e econômica e ainda pode ser uma opção para presentear alguém especial. Confira a sugestão da extensionista da EMATER de Almirante Tamandaré do Sul, Terezinha Fuziger. Olá, sou Terezinha Anabévin Fuziger, trabalho na EMATER de Almirante Tamandaré do Sul. Hoje vamos aprender a fazer um coelho com toalhas. Material necessário, uma toalha que pode ser de banho ou de rosto, dois rabicós, um laço, olhos de coelho e aqui eu vou usar um olho de coelho virado para ser o focinho. Vamos às etapas. Abre-se a toalha e dobra-se até o meio na diagonal dos dois lados. Então, dobrado até o meio, se unem as duas pontas. Deixo elas iguais e então colocamos o rabicó. A parte mais embaixo que vai ser definir o corpo e uma mais em cima que vai definir as orelhas. Ficando desta forma. Agora, então, você cola os olhos e você coloca o laço. Aqui no centro eu posso usar vários tipos de decoração. Posso usar sabonetes, posso usar um vidro decorado ou com bolacha, com rapadura. Colocando desta forma. As orelhas, se eu quero que elas fiquem em pé, eu posso improvisar também colocando alguma coisa para segurar elas, né? E dessa forma, então, se conclui o coelho com uma toalha. Sugestão econômica, prática de enfeitar a sua paspa. Feliz paspa a todos vocês e muito obrigada!